Você sabia que a Genial tem um dos melhores atendimentos ao cliente do mercado financeiro? Funciona 24 horas por dia e 7 dias na semana. O time é 100% Genial, sem terceirizações, o que faz com que a gente tenha agilidade e autonomia no atendimento. E Rapidez é aqui com a gente. Temos um dos melhores tempos de resposta do mercado para qualquer solicitação. A Genial foi uma das empresas com maior evolução na nota e indicadores do Reclame Aqui. Agora, contamos com você para votar na Genial no prêmio Reclame Aqui. É bem rápido, assim como o atendimento da Genial. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do programa Conversa Aberta. Para você que não sabe como esse programa funciona, basicamente, a gente traz aqui empresas de capital aberto com seus respectivos executivos. para responder perguntas que você, como investidor, ou como possível investidor, possa ter. Isso aqui é um programa super interessante, porque a gente traz a proximidade das empresas com a pessoa física no final do dia. Que, normalmente, às vezes, sem o programa, ou às vezes, por conta própria, você não consegue ter essa proximidade. Isso é muito bom, porque as pessoas acabam tirando bastante dúvida e podem se tornar também até acionistas, caso não invistam ainda. Hoje, a gente está aqui para fazer o episódio com a Elbor. E para representar a empresa, eu estou aqui com o Franco Gerodete, que é diretor financeiro e de RI da empresa. Franco, muito obrigado por estar aqui. É uma super alegria. A gente já estava esperando por esse programa há bastante tempo. Então, agradeço pela sua presença. Bom, boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Genial. É muito bacana a gente ter essa interação direta com o público pessoa física. É uma coisa que a gente tem incentivado bastante aqui na companhia, tentar estreitar esse relacionamento. Eu estou aqui na Elbor faz dois anos. Sou oriundo do mercado financeiro. E, antes de vir para cá, durante praticamente 15 anos, acompanhar esse mercado imobiliário bem de perto. Pô, show de bola. Então, como eu estava explicando no comecinho, o pessoal acabou nas nossas outras lives até mandando algumas perguntas também, mas deixo aberto aqui, caso alguém no chat queira mandar também uma pergunta agora ao vivo. Te trago uma primeira pergunta aqui, que é mais para falar um pouco sobre o geral da empresa, para quem até não conhece. Pergunta é assim. Hoje a Elbor atua em construção ou apenas na etapa de incorporação? E existe alguma possibilidade da companhia buscar atuar nessa frente de construção com mais força, ou se já não atua, ou se ainda, enfim, pretende atuar no futuro? Essa é uma pergunta super importante, Bruno. A Elbor, ela é uma incorporadora pura. Então, a gente atua em todas as fases da incorporação. Então, desde a prospecção de terreno, desenvolvimento de projeto, identificação aqui das melhores áreas. Toda a parte de vendas também a gente faz aqui internamente. A gente tem uma house própria e hoje tem aproximadamente 600 corretores. E a única elo do segmento aqui, que a gente não atua, é em construção. Então, como que a gente sempre atuou, isso desde a fundação da companhia? A construção, a gente terceiriza. Então, com exceção da construção, como eu falei, a gente é responsável por toda a cadeia do business. E na construção, a gente sempre terceiriza. Então, a gente tem aqui parceiros que são construtoras de longa data aqui com a companhia. E eu acho que o interessante de passar para o público é, lógico, além dele ser um prestador de serviço, a gente sempre incentiva que a construtora entre como com equity nos projetos. Então, ela é a nossa sócia dos projetos também. Então, eu te diria que aí praticamente 100% do que a gente fez de projetos até hoje, a gente tem a construtora como sócia. E isso é muito bacana, porque traz um alinhamento de interesses muito forte para o projeto. E, independente da gente não construir, a gente tem uma área de engenharia aqui dentro da companhia, que é uma área grande até em número de pessoas. E a gente faz um acompanhamento muito de perto da construção, né? Desde a parte de cotações, de materiais, até acompanhamento da obra. E aí, principalmente, parte de entrega, que também aí é uma responsabilidade da Elvo. Legal. Tem até uma pergunta que é relacionada a isso, eu acho que acabou respondendo um pouquinho, mas eu te trago também. Que é qual que é a vantagem que vocês enxergam de evitar atuar na parte da construção? Porque você trouxe também que vocês são parceiros das construtoras, mas existe alguma vantagem a mais que vocês olham isso para o business plan? Ou isso é mais uma questão de momento também, de alinhamento de estratégia? Não, acho que tem sim algumas vantagens, Bruno. Eu diria que uma delas é, a gente consegue ter uma visão muito boa de todo o mercado em termos de preço de insumo, né? Então, eu consigo aqui, pela quantidade de obras que a gente tem, eu consigo direcionar as construtoras, dizer, por exemplo, fulano, estou conseguindo comprar um insumo melhor numa obra X. Então, a gente consegue fazer isso e aí já tem um ganho de margem para a companhia que é relevante. Um outro ponto que é muito importante, dependendo do projeto que eu vou desenvolver e construir, eu consigo procurar uma construtora que se adapte melhor àquele projeto. Então, vamos dizer que eu estou incorporando aqui um projeto de altíssima renda. Eu vou atrás de uma construtora, de um parceiro, que esteja acostumado a fazer esse tipo de construção. Ah, não, agora eu preciso, eu estou aqui com um projeto que é um pouco maior, eu preciso de um projeto que tenha uma economia de escala mais relevante. Aí a gente vai e se adapta e eu pego uma construtora que é mais habituada a atuar com esse tipo de empreendimento. Então, eu diria que a gente consegue aqui dosar qual a melhor construtora para determinado empreendimento. Então, isso a gente vê como uma vantagem competitiva grande da companhia. Boa. Durante 2020 e 2021, a gente viu uma inflação bem alta que afetou os custos de materiais e destruiu a margem das construtoras puras. Como que a Elbor olhou para isso e lidou com essa situação, até porque vocês tinham essas contratadas, como que vocês conseguiram manter, de certa forma, essa conversa com eles para manter os prazos e não atrasar? Essa é uma pergunta super relevante, Bruno. Todos os contratos, quando a gente define uma construtora, a gente assina um contrato com ela, que é um contrato que tem um preço máximo garantido. Então, independente do que acontecer com o preço dos insumos durante o período de construção, tanto o ônus, se o insumo subir de preço, quem vai arcar com essa subida de preço é a construtora, como também o bônus acaba ficando para ela. Se eu tive durante um período de construção uma queda de insumo, esse benefício, essa economia, vai ficar no bolso da construtora. Então, o contrato me garante que eu não vou ter alteração do preço dos insumos ao longo da obra. O que tem de preço, de aumento de preço, é o INCC, que aí é o natural do setor. E isso a gente consegue ver muito claramente na margem bruta da Elbor. Se você comparar a gente com o mercado, você pode ver que nos últimos quatro trimestres a gente manteve uma margem bruta sempre no mesmo nível. E a gente viu o setor ter algumas flutuações. E é exatamente essa a resposta. Como eu tenho um contrato ali que é preço fechado, mesmo com o aumento dos insumos, eu consegui manter a minha margem bruta. E a gente viu outras construtoras aí, outras incorporadoras que fazem a sua própria construção, acabaram tendo repasse ali desse custo. Então, isso serve como um rede para a gente. Vocês já enfrentaram algum problema com as construtoras que vocês trabalham de chegar até uma possível falência, ou até atrasar as obras muito assim? Ou isso não aconteceu ainda e vocês não enxergam como pode acontecer no futuro? Olha, Bruno, a gente... A companhia atuou já no passado num número muito grande de municípios. E a gente sempre teve uma preocupação muito grande e um cuidado muito grande em escolher os parceiros. Então, vou te falar que a gente nunca enfrentou um caso de... A construtora entrou em, por exemplo, recuperação judicial, ou então decretou falência. A gente nunca passou por esse problema. Mas é um acompanhamento que a gente faz de perto. Como eu comentei no começo lá, as nossas parcerias são parcerias muito antigas, de 10, 15, 20 anos, e companhias sólidas. Então, esse acho que é uma preocupação super válida, e é uma coisa que a gente olha aqui com lupa, mas eu te diria aí que a gente aí em duas mãos, não chega em duas mãos aqui o número de parcerias da companhia. Legal. Eu vou te trazer uma pergunta do chat que o jovem e aposentado comentou. Ele falou assim, boa noite, sou acionista da Elbor há um bom tempo e acredito bastante no futuro da empresa. É fato que o maior receio do mercado hoje, junto à companhia, seria a sua dívida. Quando que a dívida vai cair? E aí eu posso ir até um pouco além, depois com uma pergunta relacionada a isso, mas deixa eu responder essa primeiro, e depois eu te trago uma segunda. Sim. O que aconteceu nesse último ciclo aqui de Elbor? A gente passou lá por um período ruim, o mercado inteiro passou, que foram a crise dos destratos. Isso acabou fazendo a companhia ter uma alavancagem crescente. A gente precisou, como eu precisei devolver um grande volume de imóveis, e a gente acabou devolvendo dinheiro, a companhia precisou se endividar lá atrás. O endividamento que já foi muito maior do que é hoje, ele veio caindo aqui ao longo dos anos, vocês podem ver aí, se puxar desde 18 para cá, até mais para trás, o endividamento veio com uma queda significativa. Esse ano de 22, a gente vai ver uma dinâmica um pouco diferente, e a partir de 23 e 24, a gente vai voltar a ver uma queda no endividamento. Por que isso? No ano de 22, o ano que a gente está hoje, a gente não tem nenhuma entrega. Então, normalmente o setor, ele gera caixa a hora que eu entrego o empreendimento. Por quê? Na hora que eu entrego o empreendimento, eu pago aquele financiamento à construção, que eu tomei junto aos bancos que financiam as obras, os grandes bancos aí, o Bradesco, o Itaú, o Santander. E com a sobra do que tem lá, a gente gera a caixa para a companhia. Então, nesse momento, eu mato e eu quito o endividamento à construção, e com a sobra também eu posso pegar esse dinheiro e também usar para liquidar financiamentos corporativos ou outras dívidas que a companhia tenha. Então, no ano de 22, o que aconteceu? Como eu não tive nenhuma entrega, e eu estou construindo uma quantidade, eu estou aproximadamente hoje com 23 canteiros, 24 canteiros, eu continuo tendo aumento de endividamento, que é um endividamento voltado para a construção. Então, é aquele endividamento que ele cresce um pouco mês a mês, porque eu vou lá, eu meço o quanto avançou de obra e o banco me dá o dinheiro para eu pagar a obra. Então, eu vou ter em 22, um aumento desse endividamento, de todas as obras que estão em endamento, e a partir do finalzinho desse ano e até o final de 23 e 24 também, eu tenho um volume de entregas, de empreendimentos muito relevantes. Então, para vocês terem uma ideia, do final desse ano, de dezembro desse ano até dezembro do ano que vem, estou entregando 13 empreendimentos. 22, como eu falei, eu não entreguei nenhum. E 24, eu também vou ter uma entrega relevante de empreendimentos. E vamos lembrar também, acho que tem um ponto importante. A companhia passou por uma, vou dizer, uma reformulação, e a gente até divide aqui os nossos empreendimentos em legado, que são aqueles empreendimentos mais antigos, aqueles que eu lancei antes de 2018. E o que a gente chama aqui de novo ciclo, são aqueles empreendimentos que eu lancei pós aí, de 19 para frente. E esses do novo ciclo, eles têm uma margem e uma rentabilidade maior do que aqueles antigos. Então, isso também vai me ajudar, porque o que eu vou entregar agora, agora em 23 e 24, são empreendimentos desse novo ciclo. Então, e são esses empreendimentos que foram os responsáveis por trazer um aumento de margem bruta, que a gente viu aí nos últimos trimestres, para a companhia. Então, respondendo diretamente a pergunta dele, eu acho que a gente vai ver, acho não, vamos ver esse ano um aumento de alavancagem por conta dos financiamentos da construção e a partir do ano que vem, com as entregas que a gente vai fazer, a gente vai ver esse movimento contrário, 23 e 24. Vocês, só complemento para essa pergunta, vocês dão algum tipo de guidance para a gente tentar entender em qual nível de alavancagem vocês se sentem confortáveis para trabalhar, até para o mercado entender se está em um nível interessante ou se está muito fora da própria estratégia da empresa? Ou vocês não dão nada do tipo? Olha, Bruno, a gente não tem dado, porque a gente já parou de dar esse tipo de guidance há um tempo. O que a gente tem falado é a gente almeja chegar aqui, a gente tem como objetivo chegar numa alavancagem significativamente menor do que a gente tem visto ela hoje. Então, você vê a alavancagem aqui, no último TRI, fechou aí perto de 54%, e eu entendo que a gente gostaria de ver esse nível aí abaixo dos 40%. Obviamente, vai depender de como se comportarem as vendas, de tudo que eu vou entregar no ano que vem, em 24. se eu vender 100% desse meu estoque, que eu estou entregando em 23 e 24, eu vou ter uma alavancagem, eu vou ter uma queda significativa, mas eu diria que vai ser uma queda que vai fazer muito bem aí para o preço da ação da companhia. É isso que a gente espera. Boa, boa. Eu queria até puxar o gancho, já que você está falando bastante dessa questão de futuro, até também dos lançamentos. Acho que para quem, às vezes, não conhece muito o perfil da empresa ou está buscando, enfim, mais informações para investir, a minha pergunta é o seguinte, o que vocês enxergam como estratégia para os próximos anos? Você comentou um pouco desses lançamentos, nesse novo ciclo, que você tem uma rentabilidade melhor, uma margem melhor, mas o que a gente, como acionista, ou até possível acionista, a gente pode esperar de crescimento para a empresa ao longo aqui dos próximos, não só trimestres, mas também até os próximos anos? Olha, Bruno, a gente estava aqui numa tarefa forte de fazer a companhia retomar a sua margem bruta. Uma das, eu diria que um dos pontos positivos que a gente tem aqui na companhia, a gente tem um DNA muito controlado, se você olhar aqui, o DNA da Apple nos últimos anos, ele realmente é um DNA que até anos subiu, ou até menos que inflação. Então, por que eu estou te falando isso? Se eu conseguir aumentar não só a minha margem, mas o meu volume de receita lá, eu vou ter uma contrapartida quase direto lá no meu lucro líquido. Mas eu diria que, eu acho que daqui para frente, a gente fez um movimento de concentração geográfica, eu vou chamar assim, como eu comentei, a gente já teve presente em 35 cidades, hoje a Elgor está praticamente em 11, 12 cidades, que são os municípios que a gente escolheu ficar, que é onde a gente atuou nos últimos anos, onde ganhamos dinheiro, onde tivemos sucesso nos empreendimentos que a gente lançou. Eu diria que, quando você vai olhar a Elgor para frente, eu acho que vai ser uma empresa muito focada aqui em rentabilidade, em voltar a gerar lucro, lucros mais relevantes, como aqueles que a gente, por muitos anos, a gente gerou. Para vocês terem uma ideia, a companhia, no passado recente, a Elgor já foi uma grande distribuidora de dividendos, eu acho que é nesse objetivo aqui que a gente mira. Os próximos anos estão bem definidos, eu diria. E por que eu estou falando isso? Se você olhar o Land Bank da companhia, a gente tem um Land Bank que é muito parrudo, ou seja, eu posso ficar aqui três, quatro anos sem comprar novos terrenos e conseguindo manter os lançamentos naquelas regiões que a gente escolheu ficar. Então, hoje, se você olhar o nosso Land Bank, estou ali, 70% do meu Land Bank estou falando de São Paulo. Com diversos produtos, produtos de média renda, média alta, altíssima renda. A gente, esse ano, para vocês, que é super relevante, a gente lançou há um mês um loteamento lá em Modinho das Cruzes, que estava super aguardado, fazendo tapetir. Então, um projeto aqui que também vai trazer aqui números super relevantes para a companhia. Então, diria que se a gente olhar para frente aqui, a gente vai ter outra fase desse loteamento e vamos aqui explorar o Land Bank que a gente tem hoje, que é um Land Bank super bem localizado. Show de bola. Uma pergunta do chat. O OLV perguntou assim, falou, a Elbor está otimista em relação a uma futura queda da Selic? E se confirmar essa queda, a taxa de vendas de unidades cresce a um ritmo relevante para a empresa, historicamente falando? Olha, o que a gente tem conversado aqui com os bancos e olhado um pouco para o setor econômico, a gente entende que tem um espaço para já no ano que vem a gente ter uma queda de Selic. Agora, em contrapartida também, se a gente for olhar o nosso primeiro semestre, quando a gente começou o ano, a gente achou que a taxa de juros alta fosse incomodar muito mais as vendas do que efetivamente elas incomodaram. Então, a gente fez um semestre de vendas muito parecido com o que a gente fez em 2021, mesmo com uma Selic alta. Agora, fato, a taxa de juros alta ela inibe o pouco comprador, a gente sabe que quando o crédito imobiliário sobe, compromete a renda, mas, por outro lado, a gente está vendo a situação de desemprego no país, ela parece que está bem controlada, a gente tem uma expectativa aqui, o que a gente tem ouvido aqui dos economistas é que a situação de desemprego deve continuar melhorando até o final do ano, isso é super importante para o setor, o pessoal precisa ter emprego, precisa ter renda para fazer uma aquisição dessa, agora, de fato, a gente entende que com a queda da taxa de juros o setor é beneficiado diretamente, seja na própria companhia, porque eu vou estar pagando uma quantidade de juros menores por ano, vou estar pagando uma taxa de juros menor e para o comprador ele também vai ter acesso a um crédito imobiliário mais barato, então, diria que a gente, eu estou otimista, a gente está vendo muitos indicadores favoráveis para que isso aconteça ao longo de 2023. Boa. Uma última pergunta aqui, aí se tiver mais tempo eu posso te trazer mais uma outra. O Carlos, ele falou aqui no chat, apesar do pagamento da dívida ser a sua prioridade, qual que é a previsão de dividendos para o próximo ano? E a Elbor, espera pagar dividendos mais de uma vez ao ano? Você acabou comentando um pouquinho, mas acho que é bom para dar uma alongada. Sim. O que a gente vem adotando como política nos últimos anos é pagar 25% do lucro anual. Eu diria que se a gente for olhar para frente aqui, acho que os próximos anos a gente vai continuar nessa mesma atuada. E expectativa de pagar mais de uma vez por ano, hoje a gente não tem, Bruno. Eu acho que hoje não. Se a gente for olhar para o ano que vem, acho que a gente deve repetir o mesmo que a gente fez este ano. Lógico, precisamos passar isso em reunião de conselho, etc., mas acho que a tendência deve ser essa. A gente olhar aqui, distribuir os 25%, até porque a gente tem aqui um trabalho de desalavancagem. Então, eu acho que para o acionista é excelente, lógico, receber dividendos, mas a gente acredita que uma desalavancagem maior vai trazer uma valorização no preço da ação. Então, eu acho que um pouco é esse o caminho. O Carlos, que fez essa pergunta, ele tem uma outra também, que ele falou assim, o perfil dos próximos lançamentos se concentrará em qual perfil? Altíssima renda, alta renda, média renda? Carlos, eu acho que a gente, esse ano, se a gente puder olhar um pouquinho para trás aqui, a gente soltou bastante coisa de alta renda. Então, lá no primeiro semestre, a gente teve empreendimento na Leopoldo Couto de Amargalhães, tivemos ali o Adoc Lobo, a gente lançou também empreendimento que, apesar de ser estúdio e um dormitório, é um produto até voltado aqui para a alta renda ali na Brigadeiro Luiz Antônio. A gente está saindo lá com o Fazenda e Tapeti, saímos agora um mês atrás com a primeira fase aí do Fazenda e Tapeti, esse loteamento que eu fomentei com vocês em Mogi, nós vendemos quase 100% aí da primeira fase. Eu diria que pela localização do nosso rendibank, a gente vai ter uma concentração aí maior, média, alta e altíssima renda. Show de bola. Deixa eu ver, tinha mais uma pergunta. Eu te trago mais um porque a gente tem pelo menos cinco minutinhos aqui. O Paulo Morales, aqui do chat também, ele falou assim, o escopo da Alden se limita à Fazenda Rodeio ou a outros casos de desenvolvimento que poderão ocorrer no futuro? Não, ele já tem outros empreendimentos ali dentro, a gente tem até o empreendimento que a gente está entregando agora em dezembro, que é o MySquare, já é da Alden, só explicando, a Alden é uma joint venture da Elbor empreendimentos com a família Pfeffer, em 50%, 50%, e não, a gente tem, o lógico, a fazenda é super relevante porque é uma, ela tem um tamanho muito grande, então é um desenvolvimento que vai aí durar muitos anos, mas tem outros, tem outros terrenos ali, a gente está construindo o Pátio São Paulo, também é com Alden, então assim, tem uma quantidade grande de terrenos lá. Boa, show de bola. Franco, eu te agradeço pelo tempo, agradeço também pela sua disponibilidade de você responder as perguntas aqui, e eu acho que fica o convite para você voltar mais vezes e falar, enfim, do futuro da companhia, nos resultados também, acho que será super interessante para manter essa proximidade com o investidor. Eu que agradeço, Bruno, a você aí, o pessoal da Genial, e seguimos aqui disponível, só avisar quando. Show de bola, a gente vai entrar em contato com certeza. Obrigadão, Franco. Pessoal, você que gostou aqui dessa live, não se esqueça de deixar sempre aqui o seu gostei, isso ajuda demais aqui na divulgação, não só do canal, mas também dessa live específica, e a gente se vê, obviamente, toda quarta-feira tem esse programa às sete e meia da noite. Forte abraço, valeu. A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui. Isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes. E por isso, a gente pede o seu voto para conquistar esse prêmio. É bem rápido, basta clicar no link. E aí 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 E aí